Bom dia, boa tarde, boa noite! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês três tours que eu fiz saindo de Puerto Escondido em Oaxaca, com detalhes, com valores, com imagens lindas, com a agência que eu fiz, inclusive, indicando para vocês, porque deu tudo muito certo, foi muito legal. E olha, assiste esse vídeo até o final, porque vocês vão ver de tortuguitas bebês a baleias gigantescas. Plankton vocês não vão ver porque não dá para filmar, mas teve de tudo um pouco nesse vídeo. Então, bora lá conhecer três tours que vocês podem fazer saindo de Puerto Escondido. Começando mais uma aventura e no vídeo de hoje vocês vão conhecer comigo um paraíso chamado Parque Nacional Chacaua. Fica um tempinho daqui de Puerto Escondido. Eu vou pegar uma van, depois tem barco. É um rolezinho, mas vale a pena e eu vou num tour organizado. Vamos comigo, porque vai ser legal. Eu não conheço, todo mundo daqui recomendou. Então, bora lá conhecer Chacaua. Acabamos de chegar aqui em Zapotalite. Daqui a gente pega um barco e vai explorar os mangues e o Parque Nacional de Chacaua. Parque Nacional de Chacaua. Acabamos de chegar aqui em Chacaua. E a gente vai parar para almoço. Aqui a gente vai ficar nessa barraca que é na beira do... Porque eles chamam de praia, é uma praia de rio. É uma mistura, porque ali na frente está o oceano. Eu vou mostrar para vocês. Para cá está o mar, para cá a lagoa. Olha, chega aqui e eles oferecem mescal, que é a bebida de oarraca. Ah, mescal, salud! Saúde! Saúde! Olha só o encanto que é esse lugar. E olha como escreve, Chacaua. É aqui que a gente está. Água transparente. E aqui tem essas barracas todas que servem frutos do mar e também tem opção vegetariana. Tem uma vibe familiar, sabe? É bem legal. Dá para ficar aqui uns dias. Eu só acho que assim, desse lado não tem eletricidade. Do lado de lá, onde estão as cabanas, que tem eletricidade. Então, eu cheguei aqui, a gente veio pedir o almoço. O tour vale super a pena, tá? É 120 dólares, inclui todo o transporte, ficar aqui um tempo, uma caminhada depois, retorno. A gente vai nadar com planktons mais tarde, pôr do sol, tudo lindo. Só que o almoço aqui, ele é muito caro, gente. Tipo, eu pedi só arroz, feijão e a salada que acompanha mesmo os pratos normais. Ou seja, um só que sem a proteína. E eles me cobraram 150. Então eu desisti, não vou comer, porque eu achei muito caro. Eu achei um abuso mesmo, cobrar quase 8 dólares por isso. Meia poção aqui, um prato com 8 camarões, 250. Então é bem caro, é mais caro que lá em La Punta, no Porto Escondido. Oi, neném. Fiz um novo amigo aqui. Magrinho o bichinho, tá com fome. Olha isso, no almoço aqui, ele sempre põe tortia, né? Para você comer com a comida. Então ela me deu as tortias dela com a salada. E eu fiz um burrito. Olha que delícia. E se você quiser conhecer o Parque Nacional de Chikawa, como eu fiz, com guia muito bom, passeio super... Gente, o passeio é muito fácil, é muito tranquilo, é super bonito. Se você quiser fazer esse passeio, eu vou deixar aqui o nome da agência Eco Adventure e Porto Escondido. Eles têm para avistamento de baleia, eles têm ver a soltura das tartarugas, gente, das tortuguitas. Caiaque no pôr do sol, eles têm várias atividades. Esse tour custou 120 dólares e ainda não terminou. Então continua aqui, porque a gente ainda vai caminhar para o pôr do sol e depois ainda vai ver plankton. Então, vamos nessa? Aqui é o começo da entrada para o farol, mas está fechado agora. Tem uma placa ali que fala que está fechado porque a galera deixou muito lixo e tudo. E aí eles fecharam. Olha quem está vindo na trilha com a gente. Agora a gente está chegando na praia. O pôr do sol está lá, ó. Meu Deus, que lindo! Nenhum dia aqui decepciona. E olha que lindo o sol embaixo desse arco. Meu Deus! Olha que engraçado como parece um coração, gente. Esse arco é lindo! E agora para terminar, a gente vai pegar o barco. E aí o sol já se foi, então por isso que está escuro. E a próxima e última etapa é a bioluminescência. A gente vai nadar com plankton. Olha aí, um pouquinho do barco, a galera entrando. Está na hora de entrar, a gente está no meio do nada. Mas vamos, né? Porque a gente veio até aqui para viver. Então bora viver! Tomara que não tenha crocodilo. E agora ele está procurando crocodilos e animais. Aqui mesmo tinha um guaxinim agora, que ele acabou de falar. Aqui é um pescador que, como não tem eletricidade, ele fica com fogo aqui. E hoje eu vou fazer uma atividade que eu estava esperando há muito tempo, que é a liberação de bebê tortuga, gente. Então vamos com a gente nesse tour. Eu vou falar tudo aqui no vídeo para vocês, mas eu já adianto que eles pegam você no hotel e levam você se não tem trabalho nenhum. Bora lá? Acabamos de chegar aqui na Playa Palmarito, que é onde a gente vai participar desse encontro lindo hoje. Hoje a gente vai ver as tortuguitas para elas chegarem até o mar, aumentando assim a chance de sobrevivência. Porque eu não sei se vocês sabem, mas algumas tortuguitas, quando elas fazem a caminhada da areia até a água, elas viram presas de aves, ou elas se perdem e andam para o lado errado, elas não chegam ao mar. Então a gente ajudando um pouquinho, aumenta a chance de sobrevivência e vai ser o momento mais fofo nessa viagem. O tour custa 30 dólares, eles pegam você no hotel, trazem, tem toda a experiência com a tortuguita e depois levam você de volta, entre uma hora e meia e duas horas. E aqui é o lugar onde ficam os ovos, vive mar, eles chamam de campamento tortugueiro. Hoje a espécie que a gente vai liberar se chama golfina e elas chegam a 30, 40, até 50 quilos. E é possível ver as mamães, como elas falam aqui, as mamães, na água no tour que eu vou fazer amanhã, que é o tour para avistar golfinhos e baleias, ou melhor, para tentar, né? Lembrando, gente, que não é para ficar beijando a tartaruga, pegando com a mão a tartaruga, não usa perfume, protetor solar, nada que vá alterar, nada para essa tortuguita que está chegando ao mundo, que está chegando ao habitat natural dela, que vai nadar aqui pelo Pacífico durante muitos anos e a gente vai encontrar um dia, quem sabe no futuro, essa mesma tortuguita que hoje faz aniversário e que a gente vai ajudar a chegar no mar. Ai, eu estou tão animada, vocês estão vendo, né? Bora lá? Agora o pessoal já está, eles levam, eles caminham daqui até lá e liberam elas mais próximas da água. Olha os ninhos aqui dentro. Olha, essa menininha, ela vai com isso aqui para espantar as aves, ó. Agora não tem nenhuma, mas olha ali, ó. E as aves pegam as tortuguitas. Agora elas estão indo. Ai, meu Deus, gente, eu não sei nem o que dizer. Olha o tamanhinho delas, olha que coisa incrível. Agora a gente vai levar cada uma numa cambucinha de coco para lá, para perto do mar. Bora? Olha, a gente agora está andando ali para a praia para levar as tortuguitas. Olha elas se mexendo aqui, meu Deus! Hoje a gente vai fazer a observação para tentar ver golfinhos, tartarugas marinhas, quem sabe baleias, né? São seis e tanto da manhã e o Luiz já está me esperando aqui. Olá! O barco sai da praia de Puerto Angelito e só acabou de nascer. Acho que nasceu há meia hora atrás, então está lindo. Olha o nosso barquinho aí de hoje. Então, a gente parou aqui agora para ficar observando. Eles já viram as baleias, eu ainda não vi, porque eu estava organizando aqui o equipamento para tirar foto, mas estou super animada. Todo mundo aqui parado, procurando. Olha, uma tartaruga. Foi com vergonha. É assim que funciona. A gente para e fica procurando até ela respirar de novo, subir para a superfície. Ai, gente, tinha golfinho ali agora, mas eu acho que não peguei com a câmera arrasada, mas tem uma baleia ali que eu estou vendo. Olha que lindo, tão transparente, dá para ver o fundo da água. Aqui na Playa Carisaío, que é mais uma parada do tour para avistar golfinhos e baleias. Ah, jubarte! Uau! Uau! Meu Deus! Acabou o tour. A gente viu baleias jubarte, a gente viu tartaruga, a gente viu golfinho. A gente não viu orca, quem sabe na próxima vez. Esse tour custa 50 dólares, tá? E ele começa às 7 e meia da manhã até às 10, 10 e meia. Mas pegam você 6 e 50, 6 e 40. Então, no dia que você não for fazer balada, marca para outro dia esse tour, porque vale super a pena. E se você enjoa muito em barco, ou não faz o tour, ou faz o tour privado, ou toma um remedinho antes, e tenta segurar a onda, porque como vão outras pessoas, fica chato, né? Se você passar mal e não puder voltar. E eu vou me despedindo aqui de Puerto Escondido, de Zicatela, do estado de Oaxaca. Hoje eu vou embora, depois de um mês e meio, eu acho, que eu fiquei aqui. Eu mudei todos os planos de viagem no México. Esse lugar me cativou, roubou meu coração e eu espero um dia voltar para morar um tempo aqui. Um tempo maior. Se vocês puderem, coloquem Porto Escondido na rota de vocês aqui no México. É um lugar muito diferente, é um turismo diferente. São sete praias lindas e vocês vão se apaixonar. Eu tenho certeza. Um beijo e até o próximo vídeo.